Bom dia gente, esse é o canal Plantas e Animais do Brasil. Meu nome é Daniel Carvalho Gonçalves. Eu tenho aceitado sugestões de algumas pessoas que deixam comentários. Eu até gosto, se vocês quiserem deixar comentários, deixem propostas de pauta para que eu possa conseguir atraso de matérias para vocês, porque o canal é feito dessa interação. Algumas pessoas me pediram, Daniel, mostra para a gente algumas plantas medicinais para que a gente possa se identificar. Vou mostrar um pouquinho para vocês, hoje eu vou mostrar uma planta medicinal bastante conhecida do cerrado, que é uma erva conhecida como canela de perdiz ou também erva mular ou curraleira. Essa erva aqui, olha gente, é uma erva, pode chegar a 40 centímetros de altura. A folha, você pegar na folha é fácil de conhecer porque ela é bem lixenta, bem lixenta mesmo. A folha ovalada, verde, meio amarelado, dura, coreácea, tá? A canelinha dela, olha, é vermelho amarronzado, é fácil de conhecer e é bastante abundante no cerrado, tá? Olha Daniel, para que serve? Essa planta é antibiótico, serve para úlcera, para gastrite, para sífilis, muita coisa. Se vocês quiserem até uma informação melhor, vocês podem ir no outro canal, que eu tenho paralelo, farmácia natural cura pelas plantas e procurar por canela de perdiz, vocês vão ter uma informação mais detalhada de como fazer o chá, etc e tal. Aqui na verdade o objetivo desse canal é mostrar para vocês coisas do nosso Brasil, para que vocês possam conhecer e identificar, e valorizar e preservar. Tá gente, um grande abraço para todo mundo, até a próxima!